O Ricardo Chamar, um cara chamado Ricardo Militão, que mandou aqui uma pergunta. Milicão? Milicão? E é do governo. Milicão é militante. Todos os sketches do Cacete do Planeta envolviam muito humor sarcástico. E meio que uma crítica velada. Bom, então eu gostaria de saber se a banda Oi Samba Babacas era uma crítica aos grupos de samba da época com músicas melosas e medíocras. Com certeza. Era uma crítica sarcástica. Era uma crítica. Mas é enviável. Não, não, não. O Samba Babaca... Autoria do Bluves. Não, não, não. Olha só. O Samba Babaca, não a ideia do Samba Babaca, que eu acho que foi uma ideia coletiva. Às vezes você lembra de uma ideia que você fez. Mas eu me lembro que a música, tanto a música quanto a letra, fui eu que fiz. Porque... E foi mesmo. Porque a gente falou... Pô, parabéns. Existir, não é. Falei. O Samba Babaca falou... Pô, meu irmão, eu sou compositor. Eu falei, eu também sou. É verdade. Eu fiz Liga Pra Mim, pô. Liga Pra Mim, se tu quiser ver nós cantar. Entendeu? Isso aí é um sucesso. Não, eu me lembro que uma vez a gente estava... Eu e o Ed, a gente foi fazer um trabalho lá em Xerém, na casa do Zeca Pagodinho, e estava o pessoal do... O Pim Camuro. Que trabalho foi? Foi o Leitão, o Leitão do Leitão. Uma macumba? Fazer uma macumba. Não, mas vamos fazer uma matéria para o Cacete do Planeta... Não, mas vamos fazer um trabalho. Vamos fazer um trabalho, não. Um trabalho para o grupo. Entender, cara. Aí a gente foi lá e... Fazer a Curima, né? Mas a gente foi lá e fez a porra do negócio lá. Eu me lembro do Xande de Pilares, que na época era grupo de revelação. Eu virei para ele e falei, pô, vocês conheciam a gente? Eu falei, não, eu conhecia, mas eu achava que era evangélico. Aí ele falou, cara, eu agradeço muito vocês. Sabe por quê? Vocês acabaram com aqueles grupos todos de musiquinha, com o samba-baca, não sei o quê. Vocês fizeram um favor muito bom para o samba de raiz. Mas quem era? Não acabamos nada. Era um monte, tinha um monte. Eles ficaram com aqueles netinhos. Não, tinha um monte. É que a gente esqueceu o nome. Caiu não, eles estão fazendo show até hoje. Não acabou nada. Para falar humor velado e sarcástico, aqui um fã nosso, o Paulo H, está nos sacaneando aqui. Claro. Com o morro velado e sarcástico. Fazendo a seguinte pergunta. Quem de vocês vai participar da Fazenda? Ainda não. O único tem Fazenda aqui é... Dela Penha apareceu, apresentou. Juntos com o Reinaldo. Olha só a nossa versão da Fazenda. Tivemos. Explica para ele. Explica para ele. A série do Procurando o Cacete do Planeta, da segunda temporada, Dela Penha. Dela Penha, como te chocou com as suas coisas, com a questão de sigilo, mas está lá na nuvem, e na nuvem, Dela Penha participa de um reality show, tipo a Fazenda, que é o Floresta dos Famosos. Junto com o Reinaldo. Então, por causa dessa experiência pregressa, acho que o Dela Penha e o Reinaldo... É, eu realmente já fiz novela, já. Mas foi uma só, hein? Eu acho que é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Que ardeu muito. A vaca do Tabajara já participou da Fazenda. É verdade. Dê alquimista, salve mestres, olha só. Olha isso. Vocês pensam em voltar ao cinema, não apenas atuando, mas produzindo. Eu fui ontem ao cinema, eu vi Green Book. Muito bom, você viu ontem também? Não, eu fiz a semana passada. Eu fui ontem ao cinema, voltei ontem ao cinema. Eu tinha ficado direto no Netflix, voltei ao cinema. Esse negócio de fazer cinema no Brasil... Estava vazia, viu? Estava vazia. Vai acabar essa porra. Eu estarei no cinema, estarei no cinema em breve, com o filme Correndo Atrás, tá? Estarei uma participação pequena. Eu estarei no cinema como diretor, dia 28 estreará o meu documentário, Hora do Jabá, Tá Rindo de Que? Humor e Ditadura, dos melhores cinemas do Bruguês. Não, eu quero dizer aqui que eu já vi os dois filmes, tanto o documentário dele, quanto o filme dele, e recomendo os dois. Os dois são muito bons. É verdade. Estou falando... Não é porque é nosso amigo, não. Não, não tem medo. Não é porque é nosso amigo, não, e que entraria na porrada sem elogiar-se. Até porque gostei muito, principalmente porque fui de graça, e ainda teve refrigerante, e foi muito bom. Cinema é de graça pra todo mundo. Vocês não vão de graça, não. Vocês vão pagar, hein? Cinema é de graça pra todo mundo. O Flávio de Manoel, o food graça é sempre bom. Food graça. Food graça. Fala, Mané. Márcio, as entrevistas nas revistas eram sensacionais. Dessas entrevistas, qual foi a que vocês mais tiveram vontade de fazer? E qual a que mais gostaram de fazer? Qual a mais teve vontade, eu não lembro. A gente gostou de várias. Eu me lembro bem uma das primeiras entrevistas com o Zeca Pagodinho, que a gente se entrevistou lá na Vila Mimosa. Vila Mimosa. O Zeca estava em começo, a gente foi em começo de carreira, e o Zeca também. E o cara era o dono da Vila Mimosa, era muito engraçado. Teve uma sensacional que começou muito ruim, mas ficou muito boa, foi o Bezerra da Silva, que a gente foi jogando. É, eu também estava lá. Começou, tipo, bom dia, por quê? O cara, o maldô, o calcete, mas depois foi muito legal. Ele morava ali perto do Roxy, o João e o... O Jaime também, ele mandou uma frase memorável, que a punheta é o melhor amigo do homem. O Geraldo Thomas, foi o que a gente perguntou, você é picareta? Ele tirou a foto com a picareta, o Geraldo Thomas. E o Jaguar que revelou pra gente que matou uma pessoa, um ser humano. Que era saciado. Matou o ser humano, é. O Tim Maia, o Tim Maia não foi. Inclusive, eu tenho uma história sobre a entrevista do Tim Maia que não houve. Não houve, mas eu tenho história. Não houve, mas eu tenho história. Eu estava lá, vocês já tinham ido embora, eu estava na redação da gente, em Botafogo ainda, quando recebi o telefonema do produtor do Tim Maia, falando assim, olha, o Tim Maia topou, fazia a entrevista com vocês. Pô, topou? Você quer avisar pro pessoal? Como é que é o esquema? É só vocês virem aqui em casa. Era uma quinta-feira. Tá legal, mas que horas assim? Não, vocês podem vir pra cá agora. Mas agora a gente tem que combinar, não sei o que. Não, mas vem tranquilo, porque vocês vão mudar, ele vai dar entrevista durante a festa. E até que hora vai a festa? A festa vai até domingo. Pô, e você não foi? Mas só pra vocês, a gente vai fazer novas entrevistas agora aqui no nosso canal. Conte mais. Vamos fazer entrevistas. Micografado. Fica de olho no nosso canal aí. Aliás, se vocês tiverem sugestões, quem que vocês gostariam de ser entrevistado? Que nós entrevistássemos, manda aí que a gente está organizando isso. Agora, se você mandar um nude, você também pode ser entrevistada. Sim. entrevistada. Basta no Twitter, por favor, a hashtag Caceta Entrevista. Quais são sugestões? Quem? Mas não vale assim coisa inviável, não. É tipo, Trump, Lady Gaga, Lady Gaga. Eu vou xingar você daqui, não fala mais. Essa é a pergunta de um cara chamado Nino Passos. Ele pergunta assim, quando vocês decidem os conteúdos dos programas barra piadas, sempre há um consenso ou às vezes uma piada entra mesmo que nem todos concordam? Consenso não rola aqui, não é possível. Consenso é foda. Não existe consenso mas é discutir. Mas tem uma boa discussão. Normalmente, se um cara gostar e ninguém mais gostar, não vai entrar. Se ninguém gostar, não entra. Mas já passamos da fase do autoespancamento. Mas até mesmo quando a gente fazia o programa semanal, um critério até que... Se tem dois ou três que gostam, não precisa ser maioria. Porque você tem uma parcela que vai para o público e também vai gostar. Não precisa ser unânime. Até para poder ter validade. A gente fazia uma espécie de grupo discussion com muito mais discústio do que grupo. Aqui, o Estado Irônico quer saber. Seus cacetas, por que o Uber não tira mais a maquiagem do Fernando Henrique Cardoso? Pois é, isso é uma das vantagens do tempo passar. É que eu não preciso mais me maquiar para fazer o Fernando Henrique. Eu posso fazer? Claro que sim. Agora. No País do Real. Não é? De qualquer jeito. De qualquer jeito. Pode fazer. Não sei o que. Caetano Veloso também. Você pode fazer. Várias grisagens. Não, o Caetano Veloso não precisa aparecer. Não, mas fica o cabelo bravo também. Você também é parecido com o Fernando Henrique. O que? É, eu sou parecido. Tanto que a dona Ruth me falou isso uma vez. Dona Ruth deu pra ele. Eu sou pôr pra ele. Deu em cima de você. Pôr engano. Pôr engano. Pôr engano. É verdade. É a bondade dela. É uma mulher que fala. Mas assim não pode. Assim não dá. Acabou? Acabou? Completada. Que é. Não se esqueçam de mandar suas perguntas com a hashtag Fala Mané. Fale as perguntas. Muitas perguntas importantes que esclareceram coisas importantes das nossas carreiras. As coisas que vocês querem que a gente faça. Eu quero falar coisas mais sórdidas. É, mas... Segredos mais obscuros. Ah, é? É. Na pauta, você não sabe processos de criação. Como é que tem a panorama? Processo também. É, quem é? É, quem é que quebra rosca. Sobre as entrevistas, eu estava por acaso folheando a caceta que vocês não podem ver se não vão processar a gente. Mas tinha uma entrevista muito boa com o Clóvis de Mornay que me lembrou... Muito boa. Muito boa. Que me lembrou uma história sensacional do Buçunda. A gente foi fazer a entrevista com o Clóvis de Mornay e ele morava no Lido, ali em Copacabana. O Buçunda chegou atrasado porque ele antes passou... Esqueceu o endereço. Ele antes passou numa farmácia porque ele estava com dores nas costas e foi comprar uma vaselina líquida. Comprado a vaselina líquida ele percebeu que não lembrava qual era o endereço do Clóvis de Mornay e perguntou para o farmacê onde morava o Clóvis de Mornay. Até hoje ele tem a fome de quem é que sabe quem é que está comendo o Clóvis de Mornay. O Clóvis de Mornay é comido. Ele está com a dor nas costas. Bota, por favor, aí. É verdade. É verdade. A produção, bota aí as fotos do grande Clóvis de Mornay que não deu entrevista. Muito legal. Foi uma boa entrevista também. Era um historiador campeonista e maior confusão. De fantasias. Fantasias de luxo e originalidade. O único que concorria com ele era o banheiro Evandro de Castellino. Grande Evandro de Castellino. Que ele, inclusive, na entrevista, considerava melhor do que ele mesmo. Ele lembra que ele falou que ele garantia que o Stanislav um monte de preta dava a bunda. Porra, aí é foda. Mas aí, meu irmão, aí... Mas você não joga já década de 60? Você tá de sorte. Aí você tá coludindo... Você pediu. O grande Stanislav pode te comprar. É, você entendido. Não, Marcelo, pode ficar tranquilo. A gente não vai te discriminar por causa disso, Madureira. Não, não. Pessoal, a gente volta aí no próximo Fala Mané. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Dá um like. Entendeu? E compartilhar, que é a coisa mais importante. Compartilhar aí nas redes sociais e no WhatsApp. Tá legal? Valeu. Valeu, valeu. É, pode é que nem o Marcelo faz com...